Fala, queridões! Tudo bem com vocês? Bora pro vídeo de hoje, mas antes de ir pro vídeo, bora pra atualizações, né? Que eu sei que meus queridões e queridonas não são curiosas, mas são... como é que eu posso dizer? Interessados, né? Em saber se deu certo as coisas. É diferente, né? Gente curiosa e gente interessada porque torce pro bem, né? Espero eu. Brincadeira, eu sei que são. Sobre o passaporte, foi tudo certo. Foi mais rápido que imaginei. Cinco minutinhos. Então, o passaporte agora, semana que vem, na próxima quinta-feira, eu retiro ele. Quinta-feira? É, quinta-feira, eu retiro ele, tá? Aí vamos saber como que eu fiquei na foto. Espero que eu não tenha ficado cão, né? Fiquei nervoso lá pra caramba, mas eu fiz uma cara séria. Coloquei cabelo desse lado que vocês gostam, hein? Sem óculos também, né? Mas enfim, espero ter ficado bem. Sobre a obra. Tchanam! Não terminou o segundo da mercenaria. Não vai terminar o negócio que tinha que terminar, né? Dos reparos finais. Essa semana ainda. Mas enfim, vai terminá-lo algum dia. Mas deixa eu só explicar pra vocês também, né? Porque muita gente não entende, né? Aí acaba perguntando assim. Nossa, mas ainda não mudou, não acabou. Ai, meu Deus do céu! Deixa eu explicar pra vocês. Olha, vou mostrar algumas... aproveitar e vou mostrar uns spoilers pra vocês então, né? Vocês merecem, né? Bom, primeiramente, né? O apartamento, gente, ele é cru. Ó, ele começou do zero. Esse monte de parede que tem, tudo foi derrubado. Peraí, vamos mais aqui, ó. Isso aqui saiu tudo. Tá vendo a... Essa parede aqui, ó. Tum! Saiu. Essa vitrine... Essa vitrine, não. Essa varanda saiu. Ficou tudo isso aqui aberto. Ó, aqui tá fechado ainda. Mas, ó. Tudo isso aqui saiu. Ficou um negócio totalmente integrado. Essa parede aqui, ó. Branca. Saiu. Aqui vai vir um jardim vertical. Essa parte cinza aqui. Ai, vamos mais pra lá. Ó, essa porta saiu. Tá vendo? Então, o apartamento, ele vem assim. Esses pisos aqui do chão. Saiu. Então, tem a parte... Ah, esses bebês. Ficaram. Então, tem a parte da demolição. Que demora um tanto, né? Depois de demolir, chega a hora da construção. Que aí vem a parte que é... A parte elétrica que faz os cabeamentos, tudo. A hidráulica que puxa... Cânon? Acho que é. Passa gás. É... Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Que eu tenho tudo registrado. Ó, tem a parte da... Das pedras, né? Aqui, ó. Já temos um pedaço da pedra de mármore. Que ela já está instalada aqui. Porque houve atraso aqui embaixo. Né? Porque, tipo assim. Rafito, ele é uma pessoa mais programada do que a programação. Então, pra tudo. Se eu vou sair amanhã, eu programo tudo hoje. Se eu for conversar com alguém amanhã, eu programo tudo hoje que eu vou falar. Eu sou uma pessoa super programada. Então, de acordo com as datas que fomos... Que foi passado, foi programado tudo, né? Então, aí está parte do meu estresse, dos meus anos de vida. De eu estar com a ansiedade lá no céu, ou lá no inferno, sei lá. Porque tá a fogo. Então, como vocês viram, né? Aqui, ó. Temos a... Começou a colocar a pedra, porque já tinha nada a data. Mas vocês estão percebendo uma coisa aqui? Não tem piso. Hum, então. Chegou o dia da... De acordo com os cronogramas. De colocar o mármore. Só que... Não tinha piso ainda. Mas já estava marcado com a... Enfim. Vocês entendem? Então, tem coisas assim que vão saindo fora do controle. Mas como está tudo programado... Tipo assim. Cagou, limpou. Cagou, limpou. As coisas vão chegando. Desde eletrodomésticos, móveis. Tudo que foi programado ia chegando, né? Então, uma coisa atrasava a outra e virava uma... Ai, meu Deus. Olha o que virava, gente. Olha. Ai, meu Deus do céu. Olha que incrível. Então, eu virava uma bolinha de neve, né? E Rafito ficava... Tanto que a ilha está aqui, ó. Há meses já pronta o tampo da ilha, né? Para cortar aqui depois o fogão. As coisas. E está lá há uns dois meses e meio. Quase três meses. No lugar lá que faz, né? Porque já era para... Enfim. Vamos lá. Aí tem o quê? Olha lá. Vocês podem ver aqui. Já está aberto. Está vendo? Então, aqui já está com o piso colocado. Aqui está colocando a madeirada no teto. Ai, meu Deus. Olha isso. Vê para cá. Está vendo? Tudo aberto lá já. Olha o tamanho disso, gente. Então, demora por quê? Porque é uma coisa grande. Tem espaço para todos vocês, gente. Então, por isso... Olha. Está vendo? As privadas aqui no meio. As privadas no meio. Está vendo? Então, as coisas iam chegando. Iam chegando. Fora as outras coisas que estavam no outro quarto já. Isso aqui está no quarto também. Ó, meu Deus. Olha isso, gente. Olha. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que eu vou fazer um vídeo só mostrando eles para vocês. Porque tem cada coisa deles aqui, gente. Ai. Vai. Olha. Olha isso, gente. Olha isso. Enfim. Vamos mostrar mais, então. Aí, ó. Aí tem a parte dos LEDs. Que foram colocados os LEDs. O teto está tudo certo. Ah, você reparou aqui que não tinha metade do piso ainda? Estava colocando ainda, enquanto a pessoa do teto chegou, já... Ó, já colocaram o negócio, a sacada. Entendeu? Ó, os LEDs ali. Então, é uma empreiteira, né? Só que tem uns profissionais que, né? Fora as outras pessoas que eu ia contratando. Tipo, a varanda. Então, ia chegando, ia chegando. Ia fazendo. Entendeu? Então, acontecem uns atrasos. Aí, ó. Pintura. Já começou a primeira pintura, né? Porque a primeira pintura é para depois, no final, dar o retoque. Olha o tamanho disso, gente. Olha lá. Aí já está com a parte da ilha feita. Ilha não. Olha. Do banheiro. Esse aqui é o nosso estúdio. Vamos ver aqui. Ah, não. Esse aqui... Ai, meu Deus. Olha isso, gente. Olha isso, gente. Olha isso. Ah, maçã no pãozinho. Ai, meu Deus do céu. Olha isso, gente. Oh, meu Deus do céu. Gente, eu estou achando que essa minha falação vai durar mal tempão. E eu vou acabar que... Vamos ficar só nesse vídeo hoje, então. Porque eu queria dar uma explicação para vocês da minha obra, né? Bom, essa aqui é a parte do meu quarto. Ó, está vendo? Então, tem que pintar antes, né? Porque metade dele vai de guarda-roupa. Então, não tem como pintar depois. Enfim. Aí está ali já o piso colocado. Essa aqui já passou, gente. Ó, está vendo? Aí o que me estressou um pouquinho também foi, tipo assim... Meu piso ali estava... Mas depois ficou tudo certo. Ó, tudo azul. Aquele buraco ali de caixa de som está no teto. Enfim, aqui, ó. Está vendo? Então, a coisa... É um apartamento muito grande, sabe? E... Ai, meu Deus! Imagina aí essas duas aqui no apartamento lá. Naquela varanda. Passa? Olha isso. Quando eles ganharam o... Aquele negocinho lá de cheirar. Negocinho de cheirar deles, tá, gente? Não é... Enfim. Boa, deixa eu continuar que eu quero... Agora vocês vão ver tudo! Vocês vão ver tudo agora. Não queria... Ah, então... Aí. Chegou a minha... A minha coisa. A minha balança. Está vendo? Chegou a minha balança. Ai, passa. Ali, ponto do gás. E estava faltando... Aqui, na verdade, encerrou a parte de construção. Agora, chega a marcenaria. Né? Aqui, ó. Já colocou a pedrinha ali, ó. Também no tanque. Que a mesma pedra... Ah, que é uma queridona! Uau! Que a mesma parte do tanque, né? Só que o que eu não sabia, né? Era que a marcenaria só entraria... Quando terminasse essa parte. Que ela iria medir... Tudo pra mandar fazer. Então, esse foi um dos maiores atrasos. Porque como eu fiz o projeto com um... Excelente arquiteto... O projeto estava pronto. Então, ao meu ver... É... Como o projeto estava pronto. E como eu já pagou a primeira parcela... Né? Do... Da marcenaria... Você fechou, né? Já entraria em produção. Mas não. Eles tinham que esperar terminar. Colocar o piso. Colocar o negócio. Pra poder medir tudo certinho. Rafita não é marceneiro. Rafita não é pedrinha. Eu não sabia. Entendeu? Enfim. Que tinha que... Qual é que é o nome? Assinar o projeto executivo. Mas como eu já tinha um projeto perfeito. Com as medidas perfeitas. Eu achava que estava pronto. Era só... Tanto que... Estava tudo certinho. Pra primeira vez que eles foram medir... Já terminar uma coisa e entrar outra. Mas não. Aí isso deu uma atrasadinha. Aí... Deixa eu mostrar pra você. Ai, que lindo, gente. Os meus interruptores. Eles vão ser assim. Bom, já que... Eu vou mostrar tudo pra vocês. Aí aqui tem as luminárias. Que são... Dez. Ai, eu vi isso. Que são dez luminárias. Aqui, ó. Dez luminárias. Aqui tem pouca. Mas tem dez luminárias. Que são... Tipo cristais, né? Que é a coisa mais linda. Que quando vocês forem jantar comigo... Vocês vão jantar lá. Aí chegou a minha TV. Já no meio daquela bagunça. E a TV... Ela não pode... É... Receber... Não abrir. Entendeu? Porque ela... Além dela ser grande... Isso vai ter feito. Ou seja... Tudo que eu recebi até hoje... Eu não abri nada. Apenas a TV. Que abri e instalei. Porque ela tinha que estar funcionando. Aí cobrimos ela. Ela tá lá coberta. Mas tudo que eu recebi... Que eu comprei e já recebi... Está lá fechado. Ou seja... Já passou a data. Que se tiver algum defeito alguma coisa... Eu não posso trocar. Entendeu? Por quê? Por conta de atrasos... E as coisas chegando. Aí chegou o sofá também. O sofazito tá lá. Aqui ó... Usar condicionados. Enfim. Olha o tamanho da TV, gente. Ela é muito grande. Era meu sonho. Aí... Realizei. Aí aqui... Colocamos as persianas. Porque já estava... É a quarta vez que o... Que o garrapazinho aí não estava pronto. Aí eu falei... Não, vamos colocar. Vamos lacrar elas. Por quê? Porque não dá pra você perder mais viagem. Aí coloquei e lacrei. No meio da construção ainda. Aqui tem poucas ainda. Luminárias. Mas são dez, tá? Então... São esses os motivos, né? Aqui ó... Eles testando a TV, né? Que foi instalada. Aqui ó... Nesse cantinho... Vai a torre dos meus gatos. Dos nossos gatos. Eu vou mostrar pra vocês. Então... Esses são os motivos, sabe? Do de... 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 De estresse. Né? Fora outras coisas que... Enfim... Não vem ao caso. Mas aí... Começou a construção. Tan, tan, tan. A construção não. A montagem. Tan, 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 tan. Olha os móveis aí. Essa aqui é a parte de dentro, tá gente? Porque é tudo azul. Tudo azul. Agora eu vou mostrar pra vocês... O maior spoiler do mundo. Que é o cantinho de vocês. Ah, meu Deus do céu. Olha isso. Ah, novinha. Olha que coisa má linda. Chega, 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 chega. Temos também a frase... Que vocês vão... Que eu fiz pra vocês. Vou mostrar pra vocês, vai. Vamos lá. Olha aqui a frase. Que vai ficar embaixo do sofá cama, tá? Quando vocês forem dormir lá... Vocês podem dormir no meu sofá cama. Tá bom? De... World is you... 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 Yours... Yours... Ai, Fê! O mundo é de vocês! O mundo é seu. Porque é assim, viu? Ah lá, vamos ver aqui, ó. Tan, tan, tan. Ai, aqui foi quando eu acalmei. Porque eu vi que tava tudo perfeito como no projeto. Entendeu? É... Mas agora não acaba mais isso! Minha irmã tirando foto no letreiro. Ai, enfim. Ai, está tudo nos conformes. Tudo nos conformes, construindo. Tá bom? Cadê? Vai pra cá. Tudo construindo. Tá bom, meu Deus? Tudo construindo. Tudo colocado ali já. Agora deixa eu mostrar pra vocês o final. Como que tá, né? Ó, quase terminando. Tchum, tchum, tchum. Tchum, tchum, tchum. Tchurum, tchum, tchum. E aqui a cozinha semi-terminada. Pra você ver o tamanho, gente. Olha aqui, ó. Cadê? Olha o tamanho da... Olha, ela ficou parecendo um anãozinho ali na cozinha, ó. Essa parte aqui é onde vai o forno, né? Que eu tô indo levar hoje lá. Pra colocarem o forno e fazerem a lateral. Então, essa semana, a marcenaria termina. Ó. Olha que lindo, gente. A pedra. Remove a minha pedra. E chama pelo nome. Olha que spoilerzão, gente, vocês estão tendo. Pia dupla. Pra quando você estiver comigo, você lavar louça comigo. Eu lavo, você seca. O que mais? Ah, olha aqui, gente. Também. Essa parte também. Ah, meu Deus. Essa parte também, que é uma parte bem complicadinha. Que é a parte da minha tatuagem. Vocês lembram da minha tatuagem? Ah. Então. É ela. É, gente. Eu acho que esse vídeo vai ser só isso mesmo, viu? Porque não tem nem como eu... Oh, meu Deus. Não tem nem como... Ter tempo de... Ó. Então, isso aqui foi anteontem. Aí aqui, nessa parte que eu mostrei ali, vai um espelho. Meia lua. Aqui é tipo uma estantezinha, né? Esses ripados aqui. Ali é tudo iluminado. Enfim. É uma obra muito trabalhosa, gente. Muito trabalhosa e muito desgastante. Sabe? Aqui é um pedaço do que vai no meu quarto. Tudo isso, a cabeceira aqui vai de LED. Sabe? Aqui parece que tá pequena, mas a cama é king, tá? Ela pega a cama inteira. King não. Queen. Então é bem grande. E isso foi um dos maiores problemas lá, porque teve uns errinhos de medida do LED. Ela teve que arranjar outros LEDs. Enfim. Então são esses os perrengues, sabe? Aqui tá o Jardim Vertical que eu vou colocar lá. E é isso, gente. Agora, terminando, encerrando essa etapa da construção... Da construção não, da marcenaria que encerra essa semana... Ah, fora que a ilha, né? Ela vai chegar dia 20 agora. Eu iria mudar sem a ilha, tá? Que eu iria mudar semana que vem. Eu iria mudar sem a ilha e esperaria 20 dias só pra colocar a ilha que ela é... Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Eu não sei se eu mostrei já pra vocês, mas eu mostro pra vocês tudo. Iria colocar a ilha comigo morando já lá. Contanto que não oferece barulho e nem sujeira, né? Contanto dos meus bebês. Imagina lá, serrrando a coisa. Mas, também tem um porém. Que o meu guarda-roupa, ele veio no tom errado, né? Ele era um pouquinho mais escuro, ele veio mais claro. Mas tudo bem. Só que, o banheiro também era da cor do guarda-roupa. E provavelmente, ele estava vindo na cor diferente também. E graças a Deus eu não tinha chego. Então eu pude trocar. Então vai chegar até o final de novembro. Só que, eu preciso cobrar o mais rápido isso. Pra eles passarem meu produto na frente. Não é mesmo? Já que foi um errozinho. Então eu vou tentar fazer com que eu não quero também ficar, sabe? Pressionando, sendo chato. Sabe? Por mais que o prejudicado sou eu, Eu não gosto também de... Sabe? Mas, enfim. Enfim. Vamos lá mostrar. Olha aí. Aqui, ó. Olha a ilha. Olha aquele negócio que eles estão montando. Ali do lado, tá vendo? Falta esse negócio aqui de cima também. Esse pendente aqui, ó. Tá vendo? Que pra mim também tá sendo um negócio que eu estou meio assim. Porque veio três vezes já. E ele veio meio manchado. Veio meio, sabe? Com uns errinhos. Aí eu mandei de volta. Aí vai chegar agora quinta-feira. E eu tô com medo. Quinta-feira ou sexta. Eu tô com medo. Olha a parte do espelho. Que tem. Tá vendo? Esse negócio amarelo aqui, gente. Não vai ser amarelo, tá? Vai ser outra coisa que eu troquei. É uma poltrona giratória. Incrível. Ah, então. Ó. Aqui, ó. Temos também essa parte lá do meu quarto. Que falta montar. Vai montar até sexta-feira. Deixa eu mostrar o meu quarto pra vocês. Pra vocês entenderem. Quão complexo é. Aqui, ó. Ah. Tá vendo? Mas, olha. A cama tá igualzinha. Aquela parte aqui do espelho. Essa parte tá igualzinha. A parte do espelho, espelho meu. Tá tudo igual. A cozinha tá igualzinha. Aqui, ó. Foca aqui. Foca aqui, nenê. Ó. A cozinha está igualzinha lá. É que aqui tá com a ilha na frente. Mas, enfim. Está terminando. Aí, eles terminando. Ah, tem a lavanderia também que terminou, né? E tem uma porta na lavanderia. Uma porta. Ah, olha que linda essa parte, gente. Também. Tá igualzinho, gente. Tá igualzinho. Só que... Então. Na lavanderia tem uma porta pra tampar, né? Que a porta também tá com probleminha. Pra gente fechar, né? Pra... Então, são perrengues que acontecem no meio, que a gente tem que tentar resolver, sabe? Só que... Não era pra eu estar resolvendo, pra eu estar... É... Me estressando com isso, né? Porque, como eu falei, eu juntei dinheiro na vida inteira pra poder realizar esse sonho. E eu contratei empreiteiro, contratei arquiteto, contratei o engenheiro, contratei a marcenaria, que é pra fazer, e eu queria só entrar. Mas não deu. Eu tive que ficar a par de tudo, ficar... Então, isso acabou que me desgastou muito. E eu estou ainda bem desgastado. Sabe quando você tem uma... Um bombril, esponja de aço bem desgastado, que aí só sai ferrugem. Então, ou um sapato, que o solo tá desgastado, fez um buraco. Eu sou o próprio. Entendeu? Aí, acabando essa semana, em nome de Jesus... Ah, e meu banheiro, né? Os dois banheiros. Deixa eu mostrar o banheiro pra vocês. Os dois banheiros. Vão chegar a final de novembro. Ou começo de janeiro. Aí não tem como eu mudar, né, gente? Sem o banheiro. Esse aqui vai ser o banheiro de vocês, tá? E ali dentro, aqui, do boxe, vai ser o banheiro dos meus nenéns. Porque como é espelhado o boxe, vai ser fechado ali. Só uma frestinha pra eles entrarem. E o meu banheiro, que é só marcenaria e vidro, né? Não chegou, então. Então, não tem como eu mudar. Temos que esperar. Então, eu vou ter que esperar. Os móveis, mesa, sofá, tudo chegou. Tá tudo num galpão lá, guardadinho. Só esperando a hora da montagem. Montagem não. A hora que eu possa entregar. Que, no caso, acabou. Aí volta o empreiteiro. Ele vai retocar tudo o que sobrou de tinta. Porque vocês viram que uma armada pegou quase tudo, né? Então, tudo o que sobrou. Coisas que eu sei já que tem defeito. Que, igual, as luminárias. Elas sujaram de tinta quando eu fui pintar o teto. Sabe? Então, vai ter que tirar aqui toda aquela sujeira da luminária. Repintar ela. Os rodapés tem que colocar. Então, são acabamentos que precisa ser feito. E isso vai uma semana, mais ou menos. Aí, depois, vem a empresa de limpeza final. Porque precisa ser uma empresa pós-obra. Que são coisas que a gente não vê na hora. E depois, com o tempo que a gente vê. Sabe? Tipo uma janela cheia de rebarba. E pra lustrar o piso. Eu tenho no teto também. Enfim. Aí é três dias também. Aí, depois, Rafito pode mudar. Mas já era pra eu estar morando lá uns dois meses atrás, tá? Já era pra eu estar morando lá uns dois meses atrás. Então, é isso, gente. Tá? Só pra dar um parecer. Nossa, eu ia fazer o início do vídeo só falando sobre isso. É. Só mostrando. Só que eu falei tanto. Tive que mostrar tanta coisa que o vídeo vai ser esse, gente. Então, o vídeo de hoje é esse. É falando sobre a minha obra. E mostrando, mais ou menos, as coisas como... Eu queria, né? Fazer o vídeo super alegre. Mostrando, né? Mas... Não que eu esteja alegre. Que eu esteja triste. Estou alegre, né? Mas não como eu queria. Né? Tanto que eu não... Não filmei nada, nada, nada da obra. Registros que eu tenho são esses. Sabe? Registro que eu tenho são esses. Porque a maioria das coisas não cumpriram os prazos de datas. Então, quando eu ia... Tinha uma coisa, mas faltava outra. Sabe? Acabou que não dava pra eu filmar nada. Eu acabei que não filmei nada, infelizmente. Porque seria um conteúdo gigantesco. Deixei de monetizar esse conteúdo gigantesco. E até mesmo mostrar pra vocês, né? Porque vocês gostam de acompanhar, né? Coisas pessoais minhas. E como eu não mostro muita coisa pessoal, que eu sou muito tímido, num... né? Eu achei que a obra seria bem fácil de mostrar e eu iria começar a gostar de produzir coisa assim. Ai, Nene, que susto! Vem cá. Mas, infelizmente, não deu. Tá? Mas a mudança, eu vou fazer. A parte também que eu vou montar, a torre deles, eu vou fazer. A árvore de Natal, eu vou fazer. Só espero que eu mude antes de dezembro, né? Porque eu gosto tanto da época de Natal, em novembro, quando monta a árvore. Que isso, pra mim, é a maior perda. Sabe? Eu esperei tanto passar o ano inteiro pra receber o apartamento. Eu recebi o apartamento em abril. Aí passou maio. Em junho eu comecei a obra. Eu queria que eu passasse tão rápido esse tempo pra eu poder montar a árvore de Natal e curtir. Porque eu adoro ficar ouvindo músicas de Natal, sabe? Na época de Natal. Eu tenho várias playlists. Faço live ouvindo play dessas playlists. E pra mim, é a pior parte. É eu perder essa época. Sabe? Porque eu gosto muito. Eu gosto muito. Mas, enfim. Não estou reclamando de nada. Porque eu só tenho a agradecer a Deus. Só estou contando coisas que poderiam ter sido melhor. Mas não foi. Então, a gente... Você que pensa em fazer uma obra. Você que pensa em fazer uma construção. Saiba que você vai ter uns perrenguezinhos, né? Tem partes que eu não tive perrengue nenhum. Que foi perfeito. Prazo. Tudo, 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 tudo. Mas tem uns que... Enfim. Mas depois eu mostro pra vocês tudo. E falo. Pra vocês. O que eu indico. O que eu... Me omito a indicar. Tá bom? É isso então, gente. Eu vou parar o vídeo por aqui. Uma porque eu tenho que levar lá o negócio. Hoje. E porque ficou grande esse aqui, né? Então... É... Mais pra quem gosta de mim. Pra quem se interessa em todas as minhas coisas. Esse vídeo. Tá bom? Sinta-se... Mais próximo de mim. Sinta-se... Alguém... Que faz parte da minha família. Alguém que faz parte da minha roda de amigos. Que são bem poucos. Dá pra contar nos dedos do Lula. Tá bom? Ah, que piada besta, né gente? Desculpa. Mas enfim. É... É isso. Eu, Rafito, vou ficando por aqui. E vocês... É claro, gente. Como sempre, fiquem com Deus. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Abraço pra todos e... Tchau!